Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O versículo 51, depois dele falar que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção, herdar incorrupção, e nós sabemos que a vida natural está no sangue, e o corpo do Senhor Jesus, ele mostra para os seus discípulos, Jesus, vejam que eu tenho carne e ossos, ele não menciona sangue, ele tinha derramado o seu sangue, ele tinha derramado a sua vida. Então a vida desse novo corpo aí que nós teríamos, quer dizer, é o mesmo corpo transformado ou ressuscitado, não é a vida natural, a vida do corpo terrestre, é a vida celeste, é uma vida espiritual. É a vida que o Senhor podia incutir, ou injetar, naqueles que são seus. Só ele podia fazer isso pelo poder da sua ressurreição também. Então aqui, quando nós lemos no versículo 51, Paulo vai falar de um mistério. O que era um mistério? O mistério era algo que ninguém sabia, nem os santos do Antigo Testamento, nem os profetas, e eventualmente, no momento em que o apóstolo Paulo recebeu esse mistério, nem os outros apóstolos, que depois precisaram aprender sobre esse mistério. Paulo fala de nove mistérios. Nove vezes ele fala de mistério. Então eram mistérios que foram revelados a ele, como por um Cristo ressuscitado. É importante entender isso, que o ministério de Paulo, ele veio direto do céu. O ministério dos outros apóstolos começou na Terra, ainda seguindo o Senhor Jesus no seu tempo de vida aqui na Terra. Mas o apóstolo Paulo começa já o seu ministério com a sua origem no céu, de um Cristo ressuscitado. Por isso que ele é o autor do quinto evangelho, que é a carta aos romanos, que é a carta que explica realmente o que é o evangelho. Então quando ele fala que, na verdade, nem todos dormiremos, no versículo 51, 1 Coríntios 15, mas todos seremos transformados, ele está falando dos crentes aqui. Ele está falando dos salvos. Lembre-se que essa é uma carta à igreja, aos santos que estavam em Corinto. Então é sempre bom entender aquilo que ele está falando, porque senão alguém que não faz parte da greia do Senhor, do rebanho do Senhor, pode querer se apossar de promessas aqui, de certezas que ele não tem, porque ele não é convertido, não foi lavado pelo sangue do cordeiro, não teve seus pecados perdoados, não foi comprado, não foi resgatado, não foi nada disso. Ainda é o velho homem descendente de Adão. Mas aqui ele fala então dos novos. Eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos. Porque dormir sempre está relacionado ao corpo, não ao espírito. Eu já expliquei isso algumas vezes, que o espírito não precisa dormir. Então alguém fala assim, a pessoa morre e fica dormindo até Cristo voltar. Como assim fica dormindo? O espírito vai dormir? Nós sabemos que o sono é um mecanismo do corpo físico, para renovar suas energias, para limpar suas toxinas, tudo isso acontece no sono, inclusive o cérebro consegue se desvencilhar de muitas toxinas que ele próprio criou no processo do pensamento, do raciocínio, que é a parte que mais gasta energia do nosso corpo, é o cérebro. É o órgão que mais gasta energia. Chega a noite, ele descansa. E aí o organismo se aproveita para limpar essas coisas que não servem, toxinas, não sei o nome, algum médico explicaria melhor do que eu. Mas o espírito não precisa disso. Por que o espírito fica dormindo daí? É uma bobagem pensar, não, o espírito tem que dormir para quê? Ah, para se recuperar. Recuperar de quê? No céu ninguém vai dormir. No além ninguém dorme. O homem, o rico lá do rico e Lázaro estava muito acordado. Estava bem acordado. Não estava dormindo. Aqueles que estão lá debaixo do altar clamando por vingança, nós encontramos o Apocalipse, estão todos acordados, eles não estão falando no sono. Não são sonâmbulos. Eles estão acordados. Então, essas seitas por aí que pregam o sono da alma, na verdade, isso aí é bobagem, isso é má doutrina, e ela vem com muitas outras má doutrinas. Essa é a menos perniciosa de todas elas. Então, quando falo aqui, nem todos dormiremos, nem todos dormiremos, significa corpo, o corpo, nem todos morreremos, o nosso corpo, o corpo de nem todos irá morrer. Ok? Mas todos seremos transformados. Tantos os que estiverem mortos, que já seus corpos estão no cemitério, como os que estiverem vivos no momento. E que momento é esse? Ele vai explicar no versículo 52, 1 Coríntios 15. No momento, no abrir e fechar de olhos, eu gosto de pensar que é o inverso, porque na realidade você fecha o olho, quando você abre, você vê o Senhor. É um fechar e abrir de olhos. Então, num instante, num instante, num abrir e fechar, ou num fechar e abrir de olhos, ante a última trombeta. Que última trombeta é essa? Ah, essa é aquela, a sétima trombeta lá de Apocalipse. Não! Aquela trombeta de Apocalipse é a trombeta de um anjo. É a trombeta de um anjo. Lembre-se que aquela trombeta é para o mundo. É para o mundo, depois que a igreja deixou a Terra, para o mundo. Porque ali essa trombeta aciona uma série de juízos que cairão sobre a Terra. Não é trombeta para ressuscitar. É trombeta para lançar juízo. A gente pode até abrir lá, em Apocalipse, porque essa é uma confusão muito comum que as pessoas fazem. Quarto, quinto, sexto, sétimo anjo, capítulo 11. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e ouve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E os vinte e quatro anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, Graças a te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então, quando o último anjo soa a uma trombeta, estabelece-se o reino. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E aí, no versículo 19, E abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu templo e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grandes saraiva. E quando a gente abre no capítulo 12, ele vai falar da batalha de Israel, da batalha da mulher grávida que tem um filho, ele vai abrir um parêntese aqui e falar de Cristo, né? E falar de como Satanás será lançado do céu para a terra juntamente com todos os seus anjos. E... Então, não tem nada aqui nessa última trombeta do anjo não tem nada a ver com ressurreição dos santos ou transformação dos vivos. Ressurreição dos mortos ou transformação dos vivos. Se a gente vai para 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, nós vemos que a trombeta é identificada. Qual é a trombeta? No capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqui está conectando a trombeta de Deus com a ressurreição dos que morreram em Cristo. anota isso aí. Trombeta de Deus ressurreição dos mortos salvos. Ok? Então, você vai lá em 1ª Coríntios, capítulo 15 no versículo 52. Qual o assunto aqui? Ressurreição dos mortos em Cristo e transformação dos vivos. num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então, que última trombeta é essa? Aquela lá de 1ª Tessalonicenses 4, que está conectada à ressurreição e à transformação. Ressurreição dos mortos, transformação dos vivos. Essa é a última trombeta. E ela é chamada de trombeta de Deus. Não é chamada de trombeta do sétimo anjo. Trombeta de Deus. Não é o anjo que está envolvido aqui nessa trombeta. Então, ele fala porque a trombeta soará os mortos ressuscitarão incognitíveis. Versículo 52 Nós seremos transformados. Quem somos nós? Nós que cremos e estivermos vivos. O que aqueles discípulos e aqueles cristãos de 2 mil anos atrás de Corinto já esperavam isso. Por isso que Paulo fala nós. Nós seremos transformados. Porque essa essa é a esperança adequada ao crente. Ele nunca sabe quando vai acontecer. Então, ele vive de sandália nos pés, cajado na mão e eu sinto os longos singidos. Porque ele sabe que ele pode partir da terra a qualquer momento. Essa é a esperança do cristão. O cristão não está esperando o mundo melhorar. Só se ele for louco. Só se ele for louco. ou ele for ignorante da Bíblia. Porque um cristão está esperando o mundo melhorar. Ou se ele for da teologia do pacto. Porque eles acham que o papel do cristão no mundo já que eles não entendem que a igreja não é a substituição de Israel. Que Israel vai ter o seu lugar depois do rebatamento da igreja. Eles acham que a igreja tem que pregar o evangelho por todo mundo, as pessoas todas se converterem e aí quando esse mundo estiver muito arrumadinho Cristo volta. Então é o cúmulo o cúmulo da pretensão achar que os cristãos vão conseguir arrumar o mundo para Cristo voltar. Vai ter que ter muito banquinho para esperar sentado. porque não vai conseguir. Nenhum cristão arruma o mundo. Desde aqui de Corinto eles estavam esperando já pela ressurreição e pela transformação. Transformação dos seus corpos. E aí no versículo no versículo 53 ele fala dessas duas classes também. Porque convém que isto que é corruptível o que que é corruptível? O corpo. o corpo nosso que herdamos de Adão a carne. Isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então esses daqui são os que morreram e já seus corpos estão corrompidos. Se corromperam, apodreceram. Então isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. nessa hora da ressurreição. E aí ele fala dos vivos. Isto que é mortal o que que é mortal? Aquilo que está vivo é mortal, não é? Não está falando de morto aqui. Está falando dos vivos. Isto que é mortal se revista da imortalidade. Então ele está falando de dois corpos aqui. Ele está falando dos corpos dos que morreram que são corruptíveis agora porque estão apodrecendo e dos corpos dos que estiverem vivos nessa hora que são corpos mortais. Esses precisam se revestir da imortalidade. Da imortalidade. Os outros da incorruptibilidade precisam ser reagregados em corpos incorruptíveis. E nós que estivermos vivos com um corpo que é mortal revestido de imortalidade para não morrer mais. Então é isso que ele está falando. E aí ele vai falar no versículo 54 e quando isto que é corruptível se revestir da incompatibilidade para os que já dormiram em Cristo e isto que é mortal se revestir da imortalidade para os que estiverem vivos nessa hora então cumprir-se-á a palavra que está escrita tragada foi a morte na vitória. Onde está ó morte o teu aguilhão? O teu ferrão? Hein? Onde está Hades? Inferno aqui leia Hades. Onde está ó Hades a tua vitória? O que é o Hades? É a condição de desencarnados de mortes porque o Hades vai ser assaltado nessa hora. Todos os que estiverem no Hades que estiverem morrido e estiverem seus espíritos e almas separados do corpo vão se juntar de novo. Onde está ó Hades a tua vitória? Ora o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Aqui então fala das duas coisas das duas coisas o pecado é o que nos condena no sentido de que ele está em nós está no pecador porém a lei é o que nos mata é o que executa ou seria o contrário? Agora já fiquei na dúvida de qualquer maneira vamos tentar explicar de outro jeito isso aqui a morte tem um ferrão tem um ferrão e ela sai picando todos os seres humanos que estão vivos e por isso eles morrem mas teve um dia que a morte picou um ser humano e perdeu o ferrão nessa picada que ela deu você já tomou picada de abelha já viu o que fica o ferrãozinho com a bolsinha de veneno aquela abelha morre aquela abelha não sobrevive ela vai voar um pouquinho mais e pim cai no chão o passarinho vai comer não tem vida para ela mais ela perde o ferrão e ela está morta o ferrão o ferrão foi perdido em Cristo a morte picou o Cristo e largou o ferrão mas ele ressuscitou por isso que hoje nós temos esperança temos certeza de ressurreição por isso que ele vai falar ele vai terminar depois até ser de firmes e constantes sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor por que nós podemos ser firmes e constantes agora porque já foi resolvido a questão do pecado para o crente a lei que nos condenava já não pode nos condenar mais porque em Cristo nós morremos então não há mais como a morte nos picar porque nós já morremos em Cristo fomos condenados já em Cristo num substituto nós somos condenados por isso que nós podemos agora é como se o Senhor falasse nesse versículo 58 portanto meus amados irmãos serem firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão é como se falasse assim o Senhor falasse assim podem trabalhar sossegados não tem mais penalidade para vocês não tenham mais medo de viver não tem mais morte para aterrorizar ela perdeu o poder continuem trabalhando porque um pouco de tempo e eu vou voltar para tirar vocês daí é isso que ele está falando aqui como é que você trabalharia sossegado firmes e constantes abundantes na obra do Senhor se a consciência atribulada pelo pecado e a ameaça da lei em cima de você com a mão pesada para pesar sobre você estivesse constantemente te aterrorizando você não podia trabalhar tranquilo para o Senhor e outra se você não tivesse entendido a graça e a misericórdia de Deus e a salvação pela fé somente você iria fazer esse trabalho firme e constante esperando recompensa de salvação não esse trabalho firme e constante é para quem já foi salvo ser de firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor só pode fazer isso quem foi salvo pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós é donos de Deus para que ninguém se glorie para que ninguém se glorie porque somos feitura sua depois de convertidos criados em Cristo Jesus ou seja parte da nova criação para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas então não são nem obras nossas são obras preparadas por Deus para andarmos nelas as quais das quais não receberemos salvação como recompensa mas receberemos recompensa por cumpri-las só que vai chegar um dia quando nós chegarmos no céu nós vamos pegar as nossas coroas que são as recompensas que nós recebemos e vamos lançá-las aos pés do Senhor Jesus considerando que ele é digno de todo mérito por qualquer coisa que nós tenhamos feito nessa vida de fé agora nele e salvos por ele visite respondi.com.br adquira os livros ou baixe e-books visite 3minutos.net baixe o aplicativo A links para o nosso Técnic a de mistura e-cris e-cris teia e-cris a direc a-truck e-cris a Eu Obrigado.